O câncer de boca é o quarto tipo mais comum no sexo masculino. E um dos agravantes é que os homens não têm o hábito de procurar um médico com a devida frequência ou quando necessário. Em Varginha, a rede pública municipal planeja ações preventivas para uma campanha a ser realizada no mês de outubro. O repórter Agnaldo Montesso tem mais informações. De 13 a 16 de outubro, o setor de saúde bucal da Prefeitura de Varginha realiza uma campanha de prevenção ao câncer. Para falar sobre ela, ao meu lado está o coordenador de atenção à saúde bucal aqui da Prefeitura, Evaldo Massotti Ribeiro. Doutor Evaldo, então, no ano passado vocês já fizeram essa campanha e detectaram aí alguns casos, né? Nesse ano vocês querem aprimorar ainda mais essa campanha. Correto. E esse ano nós, cada vez mais preocupados com a questão da saúde bucal da população, estamos procurando fazer um trabalho também uma semana antes junto às empresas, às entidades, às associações, para justamente poder orientar as indicações de fazer essa avaliação, orientar a autoavaliação da cavidade bucal, para que nessa semana de 13 a 16 possa ocorrer uma maior procura da população para justamente avaliar melhor a qualidade de saúde bucal da população. No ano passado foram quantos casos diagnosticados? No ano passado conseguimos diagnosticar em fase inicial quatro casos de lesões, assim, que estavam suspeitas de lesões canceríveis. Então, para esse ano nós estamos intensificando cada vez mais essa parte de divulgação para que a população procure mais as unidades básicas, onde poderemos fazer uma avaliação melhor, orientar, esclarecer sobre todos os riscos que nós temos do câncer de boca. Além das unidades básicas de saúde, vocês também vão às empresas, né? Como que a empresa faz para participar, para os seus funcionários participarem? E essa fase, essa iniciativa que está iniciando esse ano, é justamente para as empresas entrarem em contato com o setor de saúde bucal da Prefeitura Municipal de Varginha pelo telefone 3690-2214, onde deverá fazer o agendamento para que uma profissional da saúde bucal irá até a empresa fazer a divulgação para todos os funcionários dessa empresa e também os cuidados que devem ser feitos em relação à saúde bucal. Porque nós sabemos que muitas vezes a pessoa, devido à falta de informação, quando procura atendimento já está em uma fase mais avançada. E muitas vezes é uma lesão que mutila muita pessoa. Então, por isso nós precisamos fazer essa divulgação, dessa prevenção, para que ocorra o melhor conhecimento da necessidade dessa avaliação. Doutor Evaldo, o câncer de boca é o quarto que mais atinge a população em todo o mundo, né? Geralmente, ele atinge quais pessoas, quais são os tipos, né? Por exemplo, fumantes, pessoas que bebem. Quais são os tipos aí? O que causa esse câncer de boca? Ele aparece com maior intensidade nos homens, no sexo masculino. Mas também nos femininos, também aparece também. É justamente a questão do fumante, que faz uso de bebida alcoólica, daquela pessoa que fica mais exposta ao sol. Às vezes a pessoa tem uma prótese mal adaptada, que faz o traumatismo. A pessoa, às vezes, tem um dente com fratura e tem o hábito de ficar mordendo, traumatizando aquela bochecha. Então, tudo isso pode levar, às vezes, àquelas situações também das pessoas que têm já a probabilidade de ter um câncer. Então, por isso que a gente orienta que, se aparecer alguma lesão que não cicatriza dentro de 15 dias, uma mancha vermelha, uma alteração na cavidade bucal, deve procurar imediatamente o cirurgião dentista para poder fazer essa avaliação e essa orientação. E muitas vezes não é caso de lesões cancerosas, mas é justamente, às vezes, devido ao traumatismo que pode acarretar aquela alteração na cavidade bucal. E no dia 5 de outubro, vocês vão fazer uma palestra com todos os profissionais, trazendo dentistas de fora, professores de fora, para falar sobre essa capacitação, né? É, justamente, no dia 5 de outubro, nós faremos a abertura dessa campanha oficialmente aqui em Varginha e teremos o prazer de receber o professor João Adolfo, da Universidade Federal de Alfenas, da Unifal, e o doutor Eduardo Guimarães, que também faz parte da equipe do Hospital Bom Pastor do Centro de Oncologia e da Unifenas aqui de Varginha, para poder transmitir a todos os servidores da saúde bucal, cirurgiões dentistas e auxiliares, as situações do câncer de boca, para que todos tenham uma capacitação e façam uma avaliação uniforme em todos os segmentos. E todos os procedimentos são de graça, feitos nas unidades básicas de saúde, né? Todos os procedimentos serão de graça, a pessoa não tem que pagar nada, simplesmente comparecer às unidades básicas de saúde, no dia 13 ao 16, no período de 7 às 11, de 13 às 17, para que faça essa avaliação. No caso de alguma necessidade, será encaminhado para o Centro de Especialidades Dontológicas no CEL, na Policlínio Central, e também, se for o caso, algum tipo de tratamento, será também encaminhado às situações indicadas. Doutor Evaldo, então, muito obrigado pelas informações. Para as empresas que querem receber essa capacitação, o telefone é o 3690-2214. Agnaldo Montesso, para o Jornal Cidade. A campanha de prevenção do câncer bucal será realizada em todas as unidades de saúde do município. O serviço também estará disponível para empresas que devem fazer a solicitação pelo telefone 3690-2214. 3214.